Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma opção de lanche da tarde dessa vez é bolinho de chuva super macio e é muito simples e prático de fazer eu espero muito que vocês gostem, além do bolinho ficar super seco também então vamos lá para o passo a passo aqui em um recipiente eu vou começar colocando dois ovos com meia xícara de açúcar e o tamanho da xícara que eu estou usando é de 240 ml em seguida vamos colocar uma xícara de leite em temperatura ambiente e primeiro vamos mexer muito bem com o auxílio de um fuê ou uma espátula que você tiver mexa por pelo menos um minuto depois desse tempo você pode começar a colocar a farinha de trigo aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo vou colocando aos poucos para ficar mais fácil e vou colocando aí até acabar agora pessoal que eu já coloquei toda a farinha de trigo por último eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó fermento químico para bolo e vou mexer muito bem também vocês vão observar aí pessoal que a minha massa ela não fica muito mole eu não gosto da consistência da massa muito mole para fazer os bolinhos de chuva mas é totalmente opcional então aqui eu peguei uma espátula para ficar melhor para vocês verem a consistência aí da massa como eu falei não gosto da massa muito mole mas também não pode ficar muito dura nesse ponto aí que eu gosto que fica melhor para fazer os bolinhos aí na hora de fritar então vamos começar a fritar agora que eu tenho duas colheres do mesmo tamanho que vai me auxiliar aí a colocar a massa dentro do óleo o meu óleo já está quente porém eu não gosto de deixar ele fervendo então só esquentei muito bem e vou começar a colocar aí a massa então vou pegando uma quantidade na colher e com a outra colher eu vou jogando aí dentro do óleo observem também pessoal que conforme eu vou colocando os bolinhos eles vão virando aí no óleo sozinho tá então é muito legal porque aí vai fritando sem precisar você ficar mexendo e observem pessoal que a consistência da massa também faz toda a diferença na hora de fritar porque conforme eu vou colocando com a colher a massa só cai se eu empurrar com a outra colher então isso ajuda a deixar os seus bolinhos mais redondinhos tá observem aí também que ele vai fritando sozinho ele vai virando porém se algum aí não virar sozinho é importante que você fique de olho para não queimar tá e no caso esse aí do canto ele não virou sozinho então aqui ele vai precisar do meu auxílio para virar tá bom então por isso que é muito importante que você vá olhando mas a maioria aí ele vai virando sozinho mesmo então depois que ele fica assim bem douradinho do jeito que eu gosto agora aqui eu vou tirar vou tirar o máximo possível aí do excesso do óleo tá para não ficar oleoso eu gosto dos bolinhos bem sequinhos então eu coloco sempre em cima de um prato com papel toalha porque o papel toalha vai sugar aí o máximo possível do óleo e agora eu vou fazer aqui mais alguns para vocês verem caso vocês fiquem com dúvida vou pegando aí uma pequena quantidade na colher e com a outra colher eu vou empurrando a massa vai caindo no óleo observe que essa segunda remessa pessoal ele já vai ficando dourado mais rápido porque o óleo já está bem mais quente do que a primeira etapa que eu fiz tá mas observem também que ele vai virando aí sozinho os bolinhos e agora aqui eu vou virando também como eu falei é importante que você olhe porque se houver necessidade de você ajudar os bolinhos a virar é muito importante que vire para não queimar tá agora que já ficou bem dourado eu vou tirar aqui também como eu falei eu tiro o máximo do óleo possível e vou colocando aí por cima do prato com papel toalha e eu repeti esse mesmo processo pessoal até a massa acabar fazendo todos os bolinhos e esse aqui é o resultado o rendimento foram 63 unidades tá dessa massa que eu fiz e do tamanho que eu fiz se você não gostar de açúcar com canela aqui já está pronto para você comer tá porém se você for que nem eu e gostar aí dos bolinhos de chuva tem que ter o açúcar com canela você vai passar os bolinhos aí nele então aqui eu tenho uma xícara de açúcar e vou colocar uma colher de chá de canela vou mexer muito bem aí os dois e vou começar a passar cada bolinho aí no açúcar com a canela tá como eu falei é opcional e aí conforme eu vou passando pessoal eu sempre bato assim um pouco para tirar o excesso tá e fui repetindo esse processo aí até acabar fiz isso com todos os bolinhos e agora vou mostrar o resultado para vocês de todos que eu fiz olha como fica muito bonito e fica delicioso pessoal como eu falei para vocês esse bolinho fica também super macio vou mostrar aí de novo para vocês como ele fica muito macio e fica sequinho não fica com aquele excesso de óleo tá eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar aqui o seu like deixar aqui também nos comentários a sua opinião se você ainda não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever e ativar também aqui o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos tá bom esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau 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 tchau